Fala, galera! Calimpi aqui pra mais uma atualização da peça do quebra-cabeça do Airdrop. E o quebra-cabeça de hoje apareceu aqui dentro do correio, tá? Só entrar aqui, tá perto das caixas aqui, ó. Olha aqui, escondidinho aqui. Pegamos, deixa eu ver, falta seis horas ainda pra eu pegar o meu presente. Então, eu vou aqui e vou para a minha lende colocar lá. Na peça. Boa, tá faltando só quatro peças. Cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Minha vista tá ruim. Cinco peças. Eu acredito que essa é a quantidade de dias que ainda falta pro Airdrop. Eu acho que quando formar aqui o pixel é quando vai acabar. Tá? Então, espero que vocês estejam conseguindo farmar legal. Eu não tô conseguindo muito, porque eu trabalho fora. Então, tô no ranking N4500, se não me engano. Mas eu tô guardando aqui muito material, né? Pra fazer depois comida e tal. Pra dar um gás no finalzinho. É o que eu vou pensar em fazer. Se eu conseguir aqui tempo, né? Aproveitar também de sexta, sábado, domingo, segunda. Eu fico em casa. Então, eu tenho um pouquinho mais de tempo pra dar um gás. Tentar subir aqui pelo menos pro 4000 seco. Porque no final, o pessoal vai correr atrás do tempo perdido. Então, se você tá na beira igual eu, corre atrás de tentar uma tática aí pra você subir o seu ranking, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.